Oh, é isso de a Matrix. Estás de ouvir? Olha, vou desligar o som do telemóvel. Oi? Vou desligar o som do telemóvel que é para poder jogar isto com... Ok, olha, eu tenho aqui uma tecla que vai dizer algumas coisas. Ok, é o Jota. O Jota diz no capítulo 1. Apresentando fantasmas. Caça ao fantasma guia de um sobrevivente. Ok. Não quero saber. Ok. Espírito é um tipo de fantasma mais comum que você vai encontrar, sendo ainda assim muito poderoso e perigoso. São geralmente encontrados em seu local de caça após uma morte sem explicação. Pontos fortes. Nenhum. Obrigado. Fraquezas. Acender um incenso natural próximo a um espírito fará com que ele não ataque por um período de longo tempo. Evidência. Spirit Box... Brrrr. Spirit Box, impressões digitais e escrita fantasma. Ok. Ok, Tiago, vais fazer o seguinte. Vais levar esta lanterna aqui. Qual? Esta lan-tidas? Esta aqui. Sim. Leva esta lanterna. Leva uma câmara. E eu levo o livro. Estás com infra-brmelhos? Ok, eu vou levar esta merda aqui. Leva, leva. Isto é para falar com ele, ok? Isto aqui? Ya, isto é para falar com ele. Tipo, quando te clicas dá para falar. Pega nesta chave, porque nesta chave consegues abrir o caralho que tá foda. Se a 6 da frente eu pego. Ok, deses clicar nestes tipo de coisinhos nestes tricolores aqui. Ai, oh filho caga-te por que tu estou morrado. Ai, ai, ai meu Deus do céu. Ai, eu estou todo morrado. Meu Deus do céu. Eu estou todo cagado até às coisas. Olha ali. O que é que foi? Anda cá. Veja esta merda aqui. Vermelha. O que? Caquei-me todo. Isto é uma câmara. Aquela merda ali vermelha. Caquei-me todo. Mano, porque é que nós só conseguimos andar assim devagar? Vamos fugir assim do fantasma? Não sei por aqui. Ai, está aberto. Pronto, já está. Ok. Eu vou ser o primeiro a entrar. Eu entro que se é foda. Ui, 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 ui. Ui, ui, ui. Olha aí, oh filho da puta. Ok. Vou ligar o interruptor. Ok, as luzes estão acesas. Tem aqui um trem móvel. Não, não ligas tudo. Não, não ligas tudo. Porque a casa vai abaixo. Quer dizer, liga que se foda. Liga, ligas. No sério. Ai. Calma, calma. Ok. Ursens. Sou eu que estou a usar isto. 95. Ela chama-se, ela chama-se Lisa Anderson. Lisa Anderson. Dê-nos um sign. Oh pera, dá-nos um sinal. Como é que se chama outra vez? Olá. Olá, anda cá, anda cá, anda cá. Sim, diz. Vamos fazer o seguinte. Olha, eu vou pousar aqui a camera. Espera aí. Mas como é que eu a pouso? Eu não sei pousá-la. É no G. É no G. Não, no G é atirar. Eu não quero atirar. F. Olha no F. Já está, já está. Ela está mal posicionada. Vamos fazer o seguinte. Aponta para aqui. Ok. Não, não a quero apontar para aqui, meu. Mete aqui, mete aqui. Ah, já sei, já sei. Ok. Vai ficar aqui e é no F. Pronto, já está. Agora vou ligá-la. Ok. Ok. Então, agora vou fazer assim. Vou buscar o cué. Ok, está ligado. Olá. Vou tirar isto aqui para o chão. Ok. O fantasma deve estar a gozar-se. Como é que ela se chama, a gaija? Hã? Como é que ela se chama? Lisa Anderson. Lisa Anderson. Dê-nos o sinal. Ok, olha. Vou fechar a porta que está a ferir. Carreiro burro, anda cá. Diz, diz. Anda, anda, anda cá. Estou a ir. Estou a vir um relógio. Estou-me a cagar todo. Bro, bro, bro. Atrás de ti. Atrás de ti. Espera. Não te vejo. Olha um bocado. Olha. Ali é o fundo a piscar. Onde? Aqui é nessa direção. Olha aqui é o fundo. Ah, já vi. Vou lá. Esta merda. Isto é aquelas merdas que apanham moscas. Gottfried, gentleman. Espere. Isso a pé. Ngannnnnnnnnn! Que susto. O Srgo و tava na tua beira manno. Tava na minha beira. Tava. Oh meu deus. Caguei-me todos. Caguei-me contigo man. Tá na minha beira. Espera aí. Lisa Anderson, és gay? Oh pera, tens uma garganta Lisa Anderson Espera, é de um gay? Lisa Anderson, tá tudo bem? Abre-te puta Ih, que quarto creepy, liga-me esta luz Pelo amor deus, ok Já temos luz Lisa Anderson, quem te matou? Ai, ai, ai é um manequim Oh meu deus Olha ali um manequim desse Caguei-me todo Lisa Anderson Show yourself Olha este coelho, parece o coelho de uma prostituta Esse coelho é uma prostituta Olha, olha, sabes que mais? Eu vou ouvir esta merda toda É isso Mais vou andar aqui abrindo com as tuas portas Nada detetado Tiago, olha para mim Espera ai, que é isto? Ui, está aqui, estou nos 101 Senti um Não está a detetar nada Não está a detetar nada Mas quanto mais fria Quero dizer mais a presença de fantasma Olha, não está apetecia mijar? Olhem por aqui a cabeça na sonita Olhem por aqui a cabeça na sonita Ai, não está ai Liz Anderson, Liz Anderson, Liz Anderson, Liz Anderson, Liz Anderson, Liz Anderson, Liz Anderson Olha que p*** de fantasma mais receso Não aparece quase nunca Liz Anderson Silva F***, brá Oh Tiago Ai que ela da que a porta tem um fochado Diz, estou longe de ti, fala Estou ali? Acho que sim Onde está? Estou dentro de uma De um armazenamento Ok, eu estou a ver onde... Estou a ver de maquinas de lavar a Golsa? Não deve ter comigo, estou a sua... Olha aí, caralho! Olha, está aqui um quarto. Lisa Anderson. Show yourself. Liza Anderson. Já precisaste de caderno no chão? Já, vamos fazer o seguinte. Vou ver se tem escrito lá. Fica aqui. Não, não, não tem, não tem, já consegui ver. Tipo, se clicares no shift, andas um bocado mais depressa, mas não deve mais. Aí é. Lisa Anderson. Vamos andar de cima, vamos andar de cima. Há aqui coisas que não investigamos ainda, acho que é bom. Mas vamos andar de cima. Tens a camera contigo? Tenho, tenho. Não, não, a camera está ali em baixo. Vamos pegar nela, vamos pegar nela. Lisa Anderson, está aí em baixo já estou a ver. Lisa Anderson, onde estás? Lisa And... Onde estás a segurar? What the fuck? Estar a segurar o... A lanterna com o ombro? What the fuck? Ombro é? Olha, mais vale ligarmos aqui uma luz, não? Liga, 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 liga. Não encontro nenhuma luz. Vai para essa porta. Vai para essa porta que eu vou para este. Será que estás a ir para a amiga? Não estou com a amiga? Ok, 98... O que é? 99... Nada detectado? Não há nada aqui. Lisa Anderson, mostra-te sua vaca. Lisa... Não, este show que tem em português não te esqueças. Nos dê um sinal. Luísa! Eu quero te encontrar! O que é que eu faço agora? Estou a falar com um fantasma, tens algum problema? Caralho! Caralho! Olha assim, nós não temos fantasmas aqui e olha... Tens a certeza que é vista a minha beira um bocado? Tenho, tenho, tenho absoluta. Ih mano está bem escuro, liga-me uma luz mano. A porta é um bocado de sasso. Sasso? Sabe o que é que é sasso? Um ponto para mim, um ponto para mim. Espera ai. Deixa. O que tens a fazer? Lise Anderson. Lise Anderson. O que é que põe esta porta? Lise Anderson. Lise Anderson. Lise Anderson. Mostra-te. Lise Anderson. Lise Anderson. Pode nos dar um sinal? Fui eu. Fui eu. Desculpa. Ui! Aquilo não fui eu mano. Aquilo não fui eu. Ai que lindo teto. Lise Anderson. Podes te foder? Oh mano eu vou ver o que é que... Alumina-me. Alumina-me. Espera ai. Ui! Foste tu? Não. Lise Anderson. Eu o que? Mostra-te. Eu quero ver você. Mas fechamos a porta quando entramos. Mas fechamos a porta quando entramos. Não. É isso. É um bocado a porta fechou mano. Ok. E agora liguei a luz? Oh prostituta. Pera ai eu vou ué. Desliga a luz outra vez. Lise desliga a luz. Lise Anderson. Não podes desligar a luz. Sweet Rit Pai. Pera ai. Olha para o teto. Por favor. Anda cá. Olha para o teto. Vai ver merda do lado. Olha a porta está arrancada. Olha. Não vai ser merda. Olha. Olha o teto. 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 Fecha a porta. Fecha a. Fecha a porta. Ela está a abrir a porta. Oh oh. Esconde. 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 Por amor de Deus. Por amor de Deus. Olha. Parece um cão ai maltratado. Desliga a luz e fica escondido. encerra. Encerra. Barros. Não fales. O que é? Não fales. Não fales por favor. Consegues ligar a luz? Barros A luz foi abaixo De vias eu não estou a brincar, a luz foi abaixo Barros Agora já se ensinaram nossa fogna Passar 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 Obra por sua dose Parcha? Estás ai? Estás vivos Estás movim Eu vou te vingar, eu vou te vingar Barros Oh filha de uma puta, filha de uma puta, cala-te, vai-te embora, vai-te embora Abre a porta, abre a porta, abre a porta, abre a porta Oh meu Deus do céu, eu estou cagado até às calças, já vou-me embora Bem Barros fica bem mano Oh meu Deus, anda embora por amor de Deus Abre a porta, abre a porta, tchau Barros Foi bom conhecer-te O Barros Oh meu Deus, Barros A minha sanidade está a morrer, olha o Barros, fica bem mano Fica bem meu puta, olha eu vou Eu vou-me embora Eu vou-me embora, chau Oh meu Deus do céu Oh meu Deus do céu Barros, consegues ouvir? Ok, agora consigo mano, quando não te mexes durante um período, aquilo desconecta-te Eu sei, ai mano, eu pensei que tinhas morrido Ai olha, tens a noção que eu estava a ter um stories, porque eu estava-me a cagar todo e queria comunicar contigo sem fazer barulho E o invento estava a dar mano Mano Ai, 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 ai ai eu estou a terminar, eu vou parar o vídeo